E fala velho, eu sou o Sword, mas voltou aqui com mais um vídeo e, cara, pensem num jogo perfeito. Que eu digo perfeito, pense num jogo que tem controles perfeitos, que você não tem problemas com nada relativo a controle. Pense num jogo que tem um gráfico muito bonito. Pense num jogo que tem uma história doida, mas que ainda assim você fica querendo saber o que vai acontecer e tal, e que você não consegue parar de jogar. Esse é Inside. Um joguinho que tá a 39 reais na Xbox Live, eu não sei quanto é que tá nas outras plataformas. Mas eu esperei eu terminar o jogo pra eu fazer esse vídeo sobre ele e eu posso dizer uma coisa pra vocês. É um jogo sensacional. É um jogo que 39 reais acaba sendo barato, perto da qualidade que Inside tem. É absurdo a preocupação deles com detalhes do jogo. Tem horas que você para pra ficar reparando em certas coisas. Por exemplo, tudo nele funciona. O mais interessante, pra quem não sabe, o Inside é feito pela galera que fez o Limbo. E o Inside é o seguinte, ele te joga no meio da história sem te explicar nada da história. Você não sabe nada da história. O jogo todo, você não tem uma indicação do que fazer nadar. Tipo assim, ah, aquele objeto brilhou, vou mexer nele. Não, não tem. Ou você usa o seu cérebro pra jogar. Ou você pensa, você raciocina. Ou você não vai, simplesmente, ou você não vai avançar no jogo. E é tão gratificante quando você descobre o que tem que fazer. E se vocês repararem, a quantidade dele... Enquanto eu estou falando, vocês vão olhando o vídeo, vocês vão ver o nível de detalhes. Tem coisas que às vezes passam despercebidas pela gente, mas é muito detalhezinho assim que é interessante. Por exemplo, em todo jogo que a gente conhece, quando a gente está andando, estamos andando e tal, e tem um... Aí vamos supor, tem um objeto na frente. Pode ser uma caixa, entendeu? Pode ser um... qualquer coisa que dê pra gente passar. Normalmente, o que que todo, todo jogo faz? Todo jogo faz. Você vai, passa por cima da caixa, tem que pular pela caixa. Já Inside não. Detalhe, se você reparar, olha, você passa pelo lado, o detalhe é tão interessante que eles deixam você ficar passando pelo lado. Pra você não, pra você não, não, entendeu? Não bater na caixa. É uma coisa tão impressionante, isso de detalhamento, que isso ajuda, isso ajuda também ao jogo desenvolver. Detalhe, você vai, você vai, tem momentos que você vai ficar, assim, puta que pariu, corre, corre, corre. Você vai dar um nervoso, como essa parte que vocês estão vendo aí. E, cara, mas ele dá muito nervoso o jogo. Mas é tão gratificante, é um jogo tão perfeito, tão gratificante, que... Que toda vez que você passa, você fala assim, caraca, que coisa, esses caras tiveram essa ideia de bolar um jogo tão foda. E uma coisa que aconteceu comigo, e acho que vai acontecer com muita gente, é você chegar numa parte, e você vai, encalhe. Beleza, hein, encalhei. E agora, o que eu faço? Você fica ali uma hora empurrado, duas horas, você para pra jogar outra coisa, depois volta pra continuar. De repente, do nada, você passa um olho e você fala assim, ah, não. Não, não, não é possível, você tem que fazer, eu fiquei encalhado aqui esse tempo todo. E sim, isso acontece muito, 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 muito. Me aconteceu, e cara, eu fiquei bolado quantas vezes aconteceu isso comigo, cara. Eu olhei o jogando, e eu encalhado, falei, porra, encalhei nessa porra, não consigo passar. De repente, eu vou dar uma passadinha de olho, assim, e falar, ah, não, você tá brincando, eu quero isso tinha que fazer, eu tô aqui a meia hora preso nesse jogo. E aí você vai, faz e passa. É muito impressionante, cara. Mas o Inside, ele, cara, ele, ele, ele tem a, é difícil a gente, eu não gosto de usar o termo, ah, é uma obra de arte, então eu não gosto de usar. Mas é difícil você se referir a Inside de outra maneira. De tão, de, tanta é a, a, o, o, o cuidado com o, com o jogo, tanto é o nível de detalhes, tanto é a qualidade do jogo, do que hoje em dia, vamos ser sinceros aqui. Inside foi lançado sem uma atualizaçãozinha, até agora não teve uma atualização, um update, nada. Não, porque não precisa. O jogo tá tão bem otimizado, tá tão bem feito, tá tão, tá rodando tão perfeito, que chega até, a gente, a gente pensa assim, porra, será que, será que é um jogo da geração mesmo? Que não teve atualização, não teve nada. Então, gente, é muito gratificante você jogar um jogo que, que, quando você paga por ele, você fala assim, porra, valeu a pena pagar por esse jogo. E Inside é assim, a história, a história é, é, você vai jogando, detalhe, não tem uma linha de texto no, 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 no jogo, nenhuma. Você vai jogando, vai jogando, você vai vendo as bizarrices, que, que vão, que isso acontece no mundo do jogo, você, pra quem jogou limbo, tá acostumado. Cara, mas, sinceramente, o jogo vai ficando mais bonito, vai ficando mais, vai ficando, ele vai te pegando mais, à medida que vai passando. Você vai jogando, jogando, você vai vendo as coisas que vão acontecendo, e, ele termina de uma maneira tão, o quê? É tão, é tão bizarro que, as coisas que acontecem, mais pra frente, você vai falar assim, que isso, que porra é essa? Mas, nem isso consegue estragar o jogo, nada, não consegue. Entendeu? O Inside é aquele jogo, o cara que quer pegar, jogar e raciocinar. Tipo assim, já falei Se você não se propô A raciocinar E raciocinar, eu digo, é pensar, tá gente? Deve ficar caçando vídeos em Youtube Pra pegar dica, não Vai pensar e vai jogar, porra Para com esse negócio de ficar procurando dica No Youtube Ou em qualquer lugar, se você encalhar, para um pouquinho Vai esfriar a cabeça Joga outra coisa Mas não procurem dicas Nesse jogo em lugar nenhum Zerem por vocês Terminem por vocês, porque se vocês procurarem Dica o que tem que fazer Vocês vão, sei lá, não vai valer a pena Ter pego o jogo O jogo tá aí pra te desafiar É um jogo pra te desafiar E ele consegue fazer isso Escandalosamente bem Cara, é difícil Até a gente chegar e E falar assim, porra Mas Luciano, mas esse daí De repente é um estilo que você gosta E tal Sim Mas é que tá Eu, quando eu peguei Limbo a primeira vez Limbo não foi um jogo que me capturou de primeira Eu fui jogando Fui jogando E com o tempo eu fui gostando E tal O Inside não Eu comecei a jogar E eu fui jogando E foi passando Foi passando E eu comecei a ver os cenários E maravilhar Eu falei Que que isso, cara Olha isso E comecei a me empolgar com o jogo Entendeu? E você vê que as vezes Até as mínimas coisas No Inside Ele te Ele te Ele te captura Entendeu? Vocês reparem o estilo do jogo O estilo bem no ar Cara, mas Ele tem Puzzles tão Mas tão inteligentes Tão inteligentes Que eu só de sacanagem Eu vou parar o vídeo Eu vou falar até O Essa parte aí Porque eu não vou mostrar a vocês Como é que Como é que se passa Dessa lugar aí Que eu estou Porque Eu vou deixar vocês Pensando O que tem que fazer E quando vocês descobrirem O que é Eu falo assim Caraca Que foda E o Inside O Inside é isso É você Quando você passa Por uma Por uma Dessas Por uma Dessas Coisas Você fala assim Nossa Que foda Aí você Quando você Descobre o que tem que fazer Você fala Não Não é possível Aí você vai Faz e fala Caraca E Entendeu? O Inside é isso Ele te dá Essa sensação De Que vale a pena Você jogar Vale a pena Você Parar Para raciocinar Um pouco Entendeu? Você parar Para raciocinar E Não é de perder Tempo Porque você não vai perder Tempo Com esse jogo Você vai ganhar Tempo Você vai Na hora Que você terminar O jogo Você vai falar Terminei Porra Valeu a pena Não olhei Lugar nenhum Resolvi todos Os pontos Por mim E porra Isso é muito foda E é o que Um jogo Como esse Merece Então é isso Galera Meu jogo Recomendadíssimo Para vocês É o Inside Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem Galera que jogou Também comenta E até o próximo vídeo Um grande abraço E Fui Um grande abraço